Música Associação Café Timor ameaça a lori governo do tribunal para enriá-la-se no projeto de reabilitação do café. Governo decide suspender pagamento por cento de novo projeto de reabilitação do café no submetê-ono ao projeto de referência do tribunal das contas atual à verificação. Liru se comunicando com a imprensa, a Associação Café Timor lamenta ter sua decisão ao governo. Não ameaça a lori processo de novo tribunal, mas ainda o governo continua a decidir lancer o projeto de referência. Ato raconta a discordância, sua excelência, ministro da Agricultura, decide estabelecer equipa conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, ACT, cooperativa Café Timor, CCT. Ato continua a verificação conjunta, usa metódicos censos durante fulantolo. Depois da discussão barata entre MAF e ACT, resulta que a concordância entre partes e Rua, que a gente tem atingimento, mas hectares de rio e rio e rio e rio e rio corresponde a 1% de R$ 0,00, que é a real contrato total. Relatório INEB apresenta a Rua, que a assinatura a Rua, ACT, CCT, no dar implementador, não verifica a Rua equipa MAF e rio e rio 21 de maio de 2024. Rua, apresenta a sua excelência, ministro da Agricultura. Rua, aprova ato selo, cafecultor, cafecultor Cira, mas bem, situação acontece em selo. O Conselho Ministro recomenda ao Tribunal das Contas, Rodiharé Filafale, relatório de implementação e reabilitação do café, antes que a MOLO, ministro da Agricultura, aprova ato selo, cafecultor Cira. Na associação, na fato de a colaboração, por dados, não é, mas a minha assina é muito boa, portanto, 4.118 hectares, não é, mas a minha concorrência entre a associação e o Ministro da Agricultura, a minha concorrência para assinar o pagamento. O único que eu tenho é de, eu tenho a minha esforça, eu tenho a minha esforça, eu tenho a minha esforça, eu tenho a minha reunião, a agricultor do Distrito Hito, não há, eu tenho a minha esforça, 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 eu tenho a minha esforça. E conseguiu, todos nós ainda temos que fazer o direito, eu tenho a minha esforça. E a tinta em Rua, o meu mandato 8º governo, atribui projeito de reabilitação do café, a associação do café Timor, e implementa o município, Aileu, Ainaro, Bobonaro, Hermera, Likisá, Manatuto no Manufai, o orçamento basic milhão tolo, o total área rio em Iturexin E a fula em fevereiro, tina de ruas ou não recintou, o governo cê o 1% atnolo, o orçamento milhão em Iturexin no nono governo, decide suspender pagamento por cento nenolo, mas vê equipa Ministério da Agricultura no Associação Café Timor aceita 1% ou não ato celo por cento limanolo recinem, mas vê governo de Rússia, Conselho Ministro, decide submeter relatório referbo ao Tribunal das Contas ou de for parecer antes ao pagamento Romal das Neves, Agustin da Costa, Jemen